Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Acho que erramos o caminho, vamos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural Eu vivo destacando seus defeitos, discutir já é normal Tantas crises nos tornaram o casal tão infeliz E o que era em lavada hoje vive tão feliz Não há graças pra continuar Porque Vamos, pouco a pouco, nos tratando como dois esmaios, como dois rivais E nós contando sonhos e mostrando planos e vejando a vida de outros casais Pensei que quando nós tentamos, nós nos machucamos sem nos importar E a única saída é terminar Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Acho que erramos o caminho, vamos pela contramão Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão Por esse brinco é pouco mais tentando Mas nos machucando se esqueça de morar E a única saída é vermelho